Fala aí galera, eu falei que eu ia me afastar até o dia do jogo contra o Júnior Barranquilla, ou pelo menos até quarta-feira o dia que eu viajo, fui dormir muito tarde, muito bolado com o que acontece no Flamengo, acordei agora e recebi a notícia aqui que o que eu tinha falado até na arquibancada, que eu sabia que o Thiago já estava recuperado e o Thiago estava treinando normalmente hoje, as imagens aí estão feitas de longe, mas dá para vocês verem, o Thiago treinando normalmente, ainda agora pela manhã no Ninho do Urubu, nós temos as duas opções, o Thiago e o César, eu sinceramente, vamos ver quem que eles vão escolher, eu sinceramente tenho certeza que o Muralha está barrado, não tem a menor condição do Muralha continuar no Flamengo, nenhum torcedor em sã consciência que é o Muralha no Flamengo, então essa informação que a gente tem, que o Thiago treinou normalmente e que a gente tem essas duas opções de César e Thiago, uma outra coisa que eu queria falar, esse erro é culpa do departamento de futebol do Flamengo, essa praticamente essa eliminação da Libertadores, da Pré-Libertadores, porque nem Pré-Libertadores e o Flamengo se continuar desse jeito vai pegar, o Flamengo precisa ganhar vitória fora de casa, ou torcer por resultados de times que jogam em casa na última rodada, o negócio ficou assim, muito feio, mas o grande erro é do departamento de futebol e do próprio presidente, que demorou muito, 8 meses para escolher um vice de futebol e ainda por cima quando deu uma entrevista falou que tinha os protegidos dele, um dos protegidos, o Muralha já tinha sido convocado para uma seleção brasileira, e se ele foi convocado para a seleção por um grande erro, a questão é que você tem que analisar o momento e o cara de um ano para cá, um pouco menos talvez, ele se tornou motivo de chacota, é o pior goleiro, como disse uma narração, um narrador no vídeo que eu acabei de ouvir, o pior goleiro em atividade no futebol brasileiro, não adianta você ter um goleiro que é um dos melhores do mundo como o Diego Alves, com chance de ir para a Copa do Mundo, mas que se machucou infelizmente porque trocou uma Copa do Mundo por salvar o Flamengo ali naquele momento, é um cara que se entrega, não adianta você ter um cara como esse se você tem no banco um Muralha, não adianta, já foi provado, eu falei isso, vou falar pela terceira vez, um cara que teve oportunidade na Taça Guanabara e desperdiçou, teve oportunidade na Liga, na Primeira Liga, mandou abrir a barreira, tomou um frangaço e depois pulou todos para o mesmo lado e não pegou pênalti nenhum, fez a mesma coisa na Copa do Brasil, vai dar a quarta chance para o cara, aí dão a quarta chance para o cara num jogo que o Flamengo jogava em casa, a sua vaga para a Libertadores, praticamente a garantia é segurar a sua vaga para a Libertadores e acontece isso, a culpa tem que concordar com alguns críticos que estão falando que a culpa não é do Muralha, ele é ruim, ele não tem culpa dele ser ruim, a culpa não é dele, como disse o Renato Maurício Prado, nessa eu tenho que concordar com o Renato, a culpa ela traz na eliminação da Libertadores, quando acreditaram que o Flamengo podia ganhar a Libertadores com esse cara no gol e a culpa começou quando estava tudo normal para o Bandeira, que eu acho que já desde ali o Bandeira devia ter escolhido um vice de futebol, não estou aqui para criticar a diretoria, não estou aqui para fazer oposição, não estou aqui para... eu gosto de ser totalmente fora de política, tanto que se eu der espaço para um, eu gosto de dar espaço para o outro, eu não tenho uma chapa dentro do clube, eu sou isso aqui, eu sou Flamengo, e no momento não estão fazendo um trabalho bacana pelo futebol do meu Flamengo, então eu estou muito, muito chateado, porque eu estou indo para Barranquilha e a minha mulher falou para mim, eu tenho certeza, ela falou para mim, eu tenho certeza que o Flamengo não se classifica, eu fiquei muito chateado quando ela me falou isso ontem, sabe, você ouviu da sua mulher totalmente pessimista, totalmente pessimista, e é assim que as pessoas estão, totalmente pessimistas, eu ainda briguei na hora, falei assim, não, 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 eu vou lá, isso aí foi, esse jogo agora foi para mudar isso aí, esse foi o jogo para mudar, foi necessário isso para mudar, eu até prefiro ir para Libertadores pela Sul-Americana, não queria ir para pré-Libertadores ou Libertadores sendo o quarto do brasileiro, eu quero ir com méritos, mas é tanta gente pessimista que a gente chega a pensar, meu Deus, será que eu sou um louco? Será que eu sou só mais um maluco? Que ainda vai viajar para Barranquilha e ainda acha que tem esperança? O que acontece no Flamengo, cara? Os caras tem milhões, pagaram dívidas, aí tem o salário dos jogadores em dia, recebem um salário altíssimo cada um deles, tudo certinho, tudo para dar certo, e parece que os caras jogam sem a menor vontade, né, não todos, claro, gente, vamos ser justos, né, o Coelhar está jogando muito bem, muito bem, joga sozinho praticamente, o Arão está sempre, reveza um jogo mais ou menos e um jogo ruim, o Trauco, coitado, não marca, na zaga eu acho que só Juan e Hever funciona, mas o Juan não aguenta todo jogo, o Diego tem feito um jogo bom, um jogo mais ou menos, o Everton Ribeiro, muito mal, muito mal, longe daquele Everton Ribeiro que a gente via no Cruzeiro, que a gente enfrentou, inclusive em 2013, naquele jogo que a gente eliminou o Cruzeiro, o gol do Elias, né, jogo emocionante, eu estava lá no Maracanã, eu tinha acabado de voltar do hospital, para quem não sabe, eu tenho problemas de saúde, eu tive um problema muito sério, eu fiquei sete meses entre hospital e home care, eu tenho uma cicatriz que vai aqui debaixo da barriga, embaixo do umbigo até quase o peito, até o peito, na verdade, foi septicemia, coma, uma série de problemas, e em 2013 eu saí do hospital, e sem condição eu falei, não, eu vou lá no Maracanã, Flamengo Cruzeiro, vou buscar essa classificação, estou lembrando desse jogo, porque são momentos que você lembra que o Flamengo ainda te dava alegria, por jogar com vontade de, né, querer mudar as coisas, e aí, aquele ano nós fomos campeões, nós tínhamos jogadores que foram contestados pra caramba, como o Hernani Brocador, mas esses caras, eles faziam gol, ele não precisava jogar bonito, jogar bem, ele fazia gol, e ainda fazia gol bonito, acho que o que está faltando ao Flamengo, jogador, jogador que vista a camisa, o que eu vi ontem, na jogada que o Vaz, bateu na bola, ia fazendo um gol contra, e a bola acho que raspou a trave, né, e quase foi gol contra do Vaz, no Muralha, o que eu vi naquela bola, logo depois os dois rindo, é o que está acontecendo, cara, como é que pode um departamento de futebol, que deixa jogadores, que claramente estão se divertindo com o Estado, com o momento do Flamengo, continuarem entrando em campo, que departamento de futebol tem vários funcionários que estão ali recebendo, e que não justificam, que você não sabe o que eles realmente estão fazendo, como Moser, Jaime, Fred Luz, sim, tem que reclamar, quem foi que autorizou o treino do esporte no Ninho do Urubu? Foi você, Bandeira, ou foi o Fred Luz, e você falou que foi você para proteger o Fred? Quem será que foi? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? E dentro do Flamengo, as decisões do futebol parecem decisões de um departamento de bocha, de o que mais? De cricket, onde não tem rivalidade nenhuma, vamos dizer assim, deve até ter mais do que no futebol, para o Flamengo, no caso, deve ter mais rivalidade no campeonato de cricket do que na cabeça do pessoal que está comandando o Flamengo, nessa questão do que para eles não tem rivalidade, isso que eu estou querendo dizer, para eles não tem rivalidade, não existe a rivalidade entre o Flamengo e alguns clubes, Ah, mas o Flamengo já treinou também na Ilha do Retiro, sempre é bem recebido lá, tem momentos e momentos, o momento não foi bom, muito mal escolhido, e olha aí, o resultado na mesma semana, bem, vamos lá, Thiago treinando normalmente, no Ninho do Urubu, César, com grandes chances também de ir para o jogo, eu aposto minhas fichas aí, em César ou Thiago no gol, e o outro na reserva, para mim, muralha, pode jogar em qualquer time da Série B, da Série C, mas, no meu Flamengo nunca mais, valeu galera, fiquem com Deus.